Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino, do Telesaúde. Confira a seguir, como realizar seu cadastro. Acesse agora. www.telesaúde.pe.gov.br, barra, e a D. Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações, de identificação e senha. E clique no botão, Acessar. Se for seu primeiro acesso, crie uma conta, no botão, Nova conta. Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail, de boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado, à página da plataforma, para confirmar o acesso. Bons estudo!